E aí meus queridos, beleza? Onde é que tá a câmera? A câmera tá linda, eu estou gravando com o meu celular Basicamente os vídeos que eu estou postando estão sendo com o meu Samsung S6, é isso aí Minha câmera profissional acabei vendendo, então estou com o celularzinho que tá quebrando galho aí Meus queridos, a galera pergunta muito o equipamento que eu tô usando, o que eu tô fazendo Basicamente meu som vem desse rack aqui, do JMP1 da Marshall Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem Basicamente é isso, eu plugo minha guitarra aqui E meu, por incrível que pareça eu tô usando essas caixas aqui Na verdade nem são caixas de estúdio, são caixas de computador Mas essa marca é bem legal E o meu cabeçote aqui, as paradas até estão desligadas aqui E o que eu faço? Esse JMP1, ele tem uma sacada chamada Speak Simulator Então ele simula um amplificador Onde eu não preciso tá nem usando aquele lance vermelho lá Que ele é um direct, né? E ele também simula uma caixa, digamos Se você vai ligar um pedal direto na mesa, você pode plugar o teu pedal na guitarra E plugar aquela parada ali e vai pra mesa e fica um som relativamente bom, né? Isso às vezes é um quebra galho pra você ensaiar, pra você tá usando em outras coisas Só que aqui a pegada já é bem diferente, já é uma parada bem mais profissional Como que eu faço aqui? Eu plugo minha guitarra aqui e na parte traseira dele tem uma parada chamada Speak Simulator Como eu tava falando, que é uma simulação de ampli Aonde eu pego e plugo aqui na minha placa de som Na verdade a placa é essa que eu estou usando É a Do It É animal a plaquinha, top E ela só tem um conector aqui, onde ela faz um jump pra esse tipo de ligação E aqui ele tem a entrada 1 e 2, que é pra microfone 1, ele tá indo lá pra sala que eu tenho de gravação, que eu não estou utilizando A 2, na real, eu tô usando ela como fosse o microfone, tudo mais Mas eu tô plugando aqui, no P10 mesmo, de guitarra Então saiu do Speak Simulator lá do JMP1 e entrou aqui, ó Então daí o que que eu faço? Eu uso o programa Logic Studio Então aqui fica só... Dou sinal de linha Tanto que aqui de plugins É... Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui assim, ó Tanta parte de plugins, nada Só tô usando aqui, na real, um... É um reverb Só isso E é bacana que se eu quiser gravar uma coisa rápida Só dou rec aqui, a parada já funciona bem Então... Daí tem uns plugins de batera, não sei o que Dá pra fazer tudo aqui bem tranquilo E é uma forma fácil Tô gravando vídeo, eu aperto o rec aqui no meu celular Não passa por nada Os playbacks também E pra galera perguntar Que timbre que você tá fazendo? Pô, pra você ver Sai do JMP1 Mas, pô, mas tá saindo através de uma caixinha dessa A ideia é o seguinte Às vezes vocês não precisam ter um puta equipamento Às vezes, pô, eu tenho a disponibilidade de ter o meu mesa bug aqui E tem uma zona aqui embaixo Que pesado Meus pedaizinhos É... Às vezes você não precisa ter um... Um grande arsenal pra você ter um som relativamente bom Pra você tá estudando, pra você tá gravando Pode ser coisas mais simples O JMP1, apesar de ser um hack Pra mim é o mais top que existe Da parte de distorção É... Eu não tive o prazer de experimentar outros Tipo... É... Eu nem sei falar o nome direito Fractal Essas porra lá Tem um outro lá que eu esqueci o nome Agora nem vou lembrar A parada que ele simula vários amplificadores É... Que você vai lá e... Digamos, sampleia o som Ele toca mesa bug, toca J100-1800 Toca tudo Aquele lance lá É... Não vou lembrar o nome A galera vai até comentar no... Vai fazer uns comentários aí Mas é isso aí, meus queridos Tá aí É... Logo mais vai sair um videozinho Eu dando algumas dicas de técnica E é isso aí É... Meu canal No YouTube Estou voltando a... Ativa Talvez não vai ser na mesma pegada Como ele era antigamente Fazendo covers E... E... Composições Porque isso demora Eu toco... Acaba tomando muito meu tempo E eu acho mais legal fazer uma coisa mais interativa com vocês aí Espero que vocês gostem Vai ter dica de guitarra Vai ter... Umas frases É... E vamos que vamos Mas o foco principal Sempre do canal do YouTube É divulgar as minhas aulas Né? Tanto a aula Skype E é isso daí Daqui a pouco faço um videozinho pra vocês falando Como funcionam essas aulas Skype Ou pelo Whatsapp Que a galera tanto me pergunta Valeu Desculpa a tremedeira aqui Estou segurando com uma mão E falando com outra E eu não tenho como tocar a guitarrinha É isso aí Tchau Tchau Tchau